E a liderança do Mundial com 39 pontos. Johansson é o segundo e Ayrton Senna, outra vez no pódio. Ele já esteve no pódio com duas vitórias, com o segundo lugar, com o terceiro e com o quarto. Volta a estar em terceiro lugar e é o segundo colocado no campeonato. 35 ali coladinho em piquei os dois, já despachando os outros. A Kimansel tem 30 e Prost tem 26. O Reginaldo Leme, daqui a pouco, vai falar sobre essa corrida. Vamos à execução dos hinos. Queremos o hino nacional brasileiro e também inglês, porque a equipe é inglesa, a Williams, de Frank Williams. No pódio, Nelson Piquet, Johansson e Senna. A introdução do hino nacional brasileiro. O Reginaldo Leme, daqui a pouco, vai falar sobre isso. Eu faço questão. Eu tinha prometido que eu ia dar a metade para os pobres, mas eu quero dar a metade para o senhor. Eu também, eu dou para os pobres. É só a metade, senhor. Olha, um beijinho no sabiato. O rioque. Pronto. Pronto. Está aqui o negócio, meu. Descolamos outra mina. Vamos batizá-la de Salomão 2. Cheirinho bom. Olha, aí, cheira, cheira. Que coisa deliciosa. Cheira, meu. Agora, tem uma coisa, hein, brother. Vou falar uma coisa séria para você. Por isso que você, de vez em quando, é castigado. Tem que parar com essa... Mas não tinha nada que prometer de dar para os pobres. Isso aí. Se eu prometi que vou dar para a pobre, vou dar. Vou dar mesmo? Claro. Quero ver. Se eu falei, falei, vou dar. Quero ver. Vou dar para quem precisa. Quero ver essa aí. Vou dar. Falei, falei. Vai dar para os pobres, mesmo? Quem fala? É da casa de massagem Sodoma e Gomorra. Quem dá balanço? Madra Selva, escuta. Aqui é o Bronco no parede. Estou indo para aí. Me arruma duas garotas bem pobres. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. A você. Obrigado. 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 Oferecimento Ford. Você sente a qualidade. Guaraná Antártica, que é puro e natural. Guaraná Antártica. E Casas Bahia, onde você compra TV Filco, 17 polegadas, apenas 1580 mensais. Parker 180, a máquina de escrever, anuncia, dentro de instantes, Mike Tyson versus Tony Tucker. Siga a flecha em direção ao Vicente Elegantica, a máquina de escrever, 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 a máquina de escrever. Brasil, beba já. Filco Itachi, a emoção ao máximo, o máximo em tecnologia. Lindóia Verão, para quem tem sede de saúde. Rede Zacarias. O Zacarias deu um cruzado dos preços para você sair ganhando. O Zacarias é o ótimo. E revele seus filmes na Fotote, que receba uma cópia a mais de cada foto e uma maleta térmica a cada três filmes revelados. Bem, amigos da Bandeirantes, ao vivo de Las Vegas, momentos antes do grande combate. Estamos na expectativa da entrada dos dois fugilistas. Mike Tyson, o grande fenômeno do boxe mundial dos últimos anos. E o invicto, 35 lutas, 35 vitórias, Tony Tucker, na unificação dos títulos mundiais de todos os pesos. A apresentação de personagens importantes, presentes ao Hilton Hotel em Las Vegas. Mas em São Paulo, figuras importantes, também presentes na expectativa desta grande luta. Com você, Elia Júnior. Muito bem, Alexandre Santos. Estamos por aqui, realmente, com várias personalidades. Não só do boxe, como também da música popular brasileira e até da música popular norte-americana. Nós já pudemos apresentar para você James Smith, o Quebra-Ossos. Você pôde conversar também com Miguel de Oliveira, o técnico de Adilson Maguila Rodrigues. Agora, eu gostaria que a Sasha, cantora norte-americana que está excursionando aqui pelo Brasil, pudesse cantar rapidamente um trechinho de alguma música em homenagem ao James Smith, o Quebra-Ossos. Eu vi que o James Smith gostou muito da Sasha quando ela chegou. Então, vamos pedir para que ela cante rapidamente uma musiquinha em homenagem ao James. Ok, Sasha? É nesse clima, é nesse clima de muita festa e de muita expectativa acima de tudo que nós estamos aguardando a luta entre Mike Tyson e Tony Tuck. Você gostou de Sasha ou de James Smith? Sim, gostei, gostei. E como gostou, vamos voltar com você, Alexandre. Nós estamos à disposição aqui, assim que você sentir que a gente tem um tempinho, nós voltamos a falar ao vivo aqui da nossa sala VIP. Eu já fiquei amigo do meu querido James Smith, o Quebra-Ossos, e eu posso sair tranquilamente pela Praça da Sé, qualquer hora do dia a partir de agora. Tá, Alexandre? Muito bem, Elia Júnior. O cenário já está preparado. Daqui a pouquinho, os dois gigantes estarão no tablado. E você vai acompanhar, emoção por emoção, golpe a golpe, deste combate histórico, na Bandeirantes, o canal do esporte. General Motors, a mais avançada tecnologia em automóveis no Brasil e no mundo. Sem você, toda a nossa tecnologia não é nada. Monitor estéreo, fio pitache. Conexões para módulos de áudio e vídeo. Controle remoto de 35 operações. Televisores, fio pitache. Emoção ao máximo. Grande parte da terra é composta de um líquido vital para a nossa saúde. Água. Água que você pode beber direto da fonte ou de uma garrafa de Lindóia Verão. A água mineral com 55 anos de tradição. Lindóia Verão. Para quem tem que ser de visão de vida. Paraná Antártica que é puro e natural. Foram Paraná Antártica que é puro e natural. Paraná Antártica. Antártica. Paraná Antártica. Paraná Antártica. Paraná Antártica. Oferta Zacarias. Amplificador e equalizador Tojo GR 600 7 de 570. Auto rádio toca-pita CCE AMFM 7 de 460. O Zacarias é o ótimo. Tá se revelando, hein? Tá se revelando, hein? Uma cópia a mais de cada foto e uma maleta térmica a cada três filmes. É só na fotótica. Que revelação, hein? Mike Tyson e Tony Tucker. Oferecimento General Motors do Brasil. Tecnologia, serviço do homem. Cerveja Antártica, melhor cerveja do Brasil. Beba já. Phil Pitachi. A emoção ao máximo. O máximo em tecnologia. Lindóia Verão. Para quem tem sede de saúde. Rede Zacarias. O Zacarias deu um cruzado dos preços para você sair ganhando. O Zacarias é o ótimo. E revela seus filmes na fotótica e receba uma cópia a mais de cada foto. E uma maleta térmica a cada três filmes revelados. Outra baixaria é bobagem. Sueli Cavalho. Diego. Mau Mau. Zé Geraldo. Tatá e Escova. E rachando o concreto, Flap Hood. Perdidos na noite. Hoje, logo após, Mike Tyson e Tony Tucker. Voltamos outra vez ao cenário dos campeões. No instante em que termina o combate, Carlos de León, campeão mundial dos cruzadores, e Larry Pellbis. Uma vitória indiscutível relâmpaga no primeiro assalto. Começou soltando os golpes por todos os lados. O campeão mundial da categoria cruzador, Carlos de León, porto-riquenho, e o Larry Pellbis não teve nenhuma chance de se defender e ouviu toda a contagem. Realmente uma vitória. Olha aí a vitória relâmpago do Carlos de León. Uma saraivada impressionante de golpes. Colocando Larry Pellbis fora de combate no primeiro assalto. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar na Bandeirantes, o grande combate. O aguardado combate Mike Tyson e Tony Tucker. Confirmada a vitória por nocaute de Carlos de León. Enquanto aguardamos a entrada dos dois pugilistas para a grande final. Vamos a Michigan. Amanhã às 15 horas, nós teremos Fórmula Indy no show do esporte. Lá se encontra Luciano Duvalli. Muito bem, meus amigos da Rede Bandeirantes Televisão. Daqui a pouquinho, vocês terão direto de Las Vegas a transmissão desta luta que vem chamando a atenção de todo o público brasileiro, do Tyson e Tucker. Aliás, vamos aproveitar para o Emerson ver se ele tem cabeça para dar um palpite. Ganha o Mike Tyson ou você acha que ganha o Tucker? Não, acho que o Tyson ganha. Ele é um tanque. É um tanque, né? Nossa senhora. Você arrisca um palpite, um nocaute? É, eu acho que vai ser nocaute no nono round. Nocaute no nono round. E você, saiu nocauteado dos treinamentos ou não? Quase, Luciano, quase. Coisa que tá brava, viu? Tá feia a coisa. Tá feia. O que que houve, Emerson? Primeiro, a gente tem que esclarecer uma coisa para os amigos da Bandeirantes. O dia de treinamento para valer foi sexta-feira, não hoje sábado. Hoje sábado você andou de manhã, fez 206 milhas, quer dizer, melhorou bastante, com 20x, né, o carro reserva. Depois, à tarde, virou 204 milhas. Mas mesmo que virasse 215 milhas, não seria o pole, né? Não. Os tempos da classificação foram feitos ontem, e o grade tá definido. Quem treinou hoje, quem classificou hoje, larga atrás do grade de ontem, mesmo que faça 220 milhas. Claro. Agora, o que que houve com você aqui? Ó, Luciano, nós távamos com um acerto do carro parecido com o de Indianápolis. Nós, na quinta-feira, já o carro não andou bem. Ontem também não andou bem. Tentamos ainda, dentro daquela regulagem, melhorar o automóvel. E aí, de ontem à noite para hoje, nós pusemos um acerto quase como estava meu carro há dois anos atrás, aqui, quando andou muito bem. Porque os tipos de pneus são os mesmos, o diâmetro é o mesmo, as dimensões são as mesmas. Então, eu resolvi voltar o que era antigamente o carro. Vamos assistir o box junto aqui, nós vamos ver HBO, não pega bandeirantes aqui, precisava avisar o senhor João Salle pra botar parabólica no nosso hotel aqui, né? Aliás, você tá numa casa no lago, aqui perto, né? Lugar bonito aqui perto, tô com as crianças aqui. Então, tá bom. Sorte pra amanhã, tá bom? Obrigado. Muito bem, Luciano. Voltamos, portanto, com as imagens agora de Las Vegas. Amanhã, às 15 horas, você vai acompanhar a Fórmula Indy. 500 milhas em Michigan com Luciano Duvalli e Roberto Cabrini. Agora, personalidades importantes presentes ao Hilton Hotel na expectativa da entrada dos dois pugilistas, Mike Tyson e Tani Tucker. Ao nosso lado, Newton Campos. Aí está Thomas Hines, que é o atual campeão mundial da categoria meio pesado. Hoje ele mudou de peso, já não é mais nem médio de gínero, nem médio. É campeão dos meios pesados e vai tentar outra vez a categoria de médio enfrentando o argentino Juan Martí Giraldán. E transpirando bastante, né? Se percebeu o calor bárbaro. 40 graus, não é brincadeira. É a Bandeirantes mostrando para os nossos amigos. Já tivemos algumas lutas preliminares. Oportunidade de ver em ação o Ângel Pedrosa. Ele realizou a poucos instantes um combate espetacular. 13 lutas, 13 nocautes e mais uma no primeiro assalto. É um lutador, guardem esse nome, Ângel Pedrosa, porto-riquenho, que os senhores ouvirão ainda falar muito. Estamos na expectativa da apresentação dos dois fugiristas, Mike Tyson e Tani Tucker. Vejam bem que os ingressos aqui são no valor de 50 dólares para a localidade mais barata, que corresponde mais ou menos a 2.850 cruzados. E a localidade mais cara, 750 dólares, que corresponde a 42 mil cruzados. Vejam bem, a luta do Maguila aqui com o Quebra-Ossos, aqui lá em São Paulo, será 200 cruzados aqui bancada e 2.500 cruzados a super especial. E os ingressos estão à sua disposição no ginásio do Ibirapuera. Para o próximo domingo, a luta sensacional em São Paulo, reunindo James Smith, Quebra-Ossos e o nosso Adilson Maguila, que vem realizando um treinamento espetacular, perfeitamente consciente da responsabilidade do adversário dificílimo que ele terá pela frente no próximo domingo. Nós vamos ver agora algumas sonoridades ainda que vão anteceder a entrada dos dois pugilistas, o Mike Tyson e o Tony Tucker. Evidentemente, o hino nacional norte-americano. Tyson, com um cartel fantástico de 30 lutas, 30 vitórias, sendo 27 por nocaute. Aliás, esse é o cartel certinho, né, Newton? Exatamente. 30 lutas, 30 vitórias, 27 por nocaute e 15 no primeiro round. Ele está batendo o recorde para um pugilista de 30 lutas, 15 nocaute no primeiro round. Nós tivemos grandes pugilistas ganhando por nocaute. Aí vem artistas de cinema, aí tem figuras expressivas do mundo. E agora a apresentação de cima do rio que os senhores estão vendo o Don Kiko, que é o promotor do combate. A lá esquerda, mas nós temos a presença também do nosso Don Kiko, né, em Las Vegas, no Hilton. Hoje também representando muitos brasileiros que se encontram para ver o grande combate daqui a pouco o Mike Tyson e o Tony Tucker. Esse Tony Tucker aí é 12 por 1 nas apostas. Aliás, falar em 12 por 1, o combate terá 12 assaltos. Exatamente. Aliás, uma das grandes cantoras americanas agora começa a cantar o hino nacional americano. O que é o que é o que é? Amém. 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 O ambiente fica carregado de emoção, de muita expectativa. Inclusive os aplausos de Tom King. Depois dessa execução excepcional, sem dúvida alguma. Agora vão se retirar alguns personagens importantes do tablado. E nós vamos ter então a apresentação e a chamada dos dois pugilistas. Todas as dependências literalmente tomadas. Para ficar mais fácil, todos os ingressos vendidos, evidentemente, com o país inteiro, o mundo inteiro, acompanhando mais de 80 países, recebendo as imagens deste combate histórico, Mike Tyson e Tony Tucker. Falávamos sobre a luta e a sua realização em 12 assaltos e não em 15. Exato. Era para ser 15. Porque a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe, elas promovem lutas em 15 rounds por títulos mundiais. E o Conselho Mundial de Boxe promove em 12 rounds. E essa luta é para unificar todos os títulos. Houve uma polêmica muito acentuada ontem e hoje, para verem quantos rounds seriam. E por fim, prevaleceu o sistema do Conselho Mundial de Boxe. O combate será em 12 rounds de 3 minutos. Os dois boxeadores vão utilizar luvas de 10 onças, que representam 280 gramas de cromo e espuma de nalho em cada punho. Vale registrar a bolsa dos dois boxeadores. O Tony Tucker vai receber 1 milhão e 900 mil dólares e 10% sobre a arrecadação de bilheteria. Ao passo que o Mike Tyson vai receber 2 milhões e 500 mil dólares e 5% sobre os direitos de transmissão pela televisão do circuito fechado. Houve inclusive um pequeno problema quanto a bolsa de Tony Tucker. Pequena dívida que um dos seus empresários chegou a ameaçar inclusive a realização do combate. Mas ontem todos os detalhes, todos os problemas foram resolvidos e daqui a pouquinho começa a luta. Exatamente. Então serão 12 rounds que a gente acredita não chegará tanto. Face a forma como atua Mike Tyson, a sua agressividade impressionante e o seu poder descomunal de punch. É, o Tony Tucker achava inclusive surpreendente esse índice de apostas record nos Estados Unidos. Aliás, no mundo, de 12 por 1, favorecendo a Mike Tyson, que não tinha nada a perder. Mas de qualquer forma é um pugilista com 35 vitórias, com uma série de nocaute, 28 nocautes, não é fácil. Se bem que na relação dos pugilistas enfrentados por Tony Tucker, nós não vamos encontrar os mesmos nomes que encontramos na relação de Mike Tyson. Exatamente. Porque Tony Tucker teve como maior aniversário até agora o seu último oponente, James Douglas. E o Douglas já foi nocauteado três vezes. Aí está o homem. Aí está Mike Tyson. 21 anos, o mais jovem campeão do mundo de todos os tempos. Parece ser fruto moderno, um homem violento que vai para o combate, que não procura simplesmente boxear, mas que quer ver o seu adversário na lona. Fortíssimo Mike Tyson. Agora vai penetrar no tablado. Aí está Mike Tyson. Aí está Mike Tyson, o homem de aço, numa forma excepcional. Favorito, 12 por 1 nas apostas. Faz tanto calor que ele veio até sem roupão. Quando ele abre os braços, ele fica praticamente na mesma altura. De uma luva à outra, dos pés à cabeça. Dá 1,80. Né Newton? Que é um handicap excepcional. Exatamente. Ele mede 1,80, não 1,77, nenhum 1,75, nenhum 1,83, como já foi divulgado. São 5 pés e mais 11 polegadas, fazendo a conta dá exatamente 1,80. E a envergadura dele de braços corresponde exatamente à sua estatura. 1,80. O que lhe propicia atingir os seus oponentes, mesmo na larga distância. Campeão de duas versões. Vai tentar ficar com a terceira Mike Tyson. Na Associação Mundial de Boxe e do Conselho Mundial de Boxe. Na Federação Internacional de Boxe, aí está o campeão Danny Tucker. 35 combates invicto. E vem realmente muito bem preparado. Diz que vai surpreender. Seria uma das grandes surpresas do Boxe uma vitória. Danny Tucker, hoje, uma das maiores em todos os tempos. Inegavelmente. A outra grande surpresa ocorreu em 1978. Quando o Leão Spinks, com apenas 7 lutas como profissional, derrotou Muhammad Ali por pontos. Ali as apostas se encontravam na proporção de 8 por 1. O Leão Spinks surpreendeu o mundo. Mas hoje me parece que a surpresa será ainda maior. Se ganhar a Tani Tani. E ele sobe e lantejou-las e pães desse. No próximo domingo, em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Você vai ver um combate sensacional. O nosso Maguila enfrentando a Jamie Smith, o quebra-ossos. O único boxeador que enfrentou o Mike Tyson. E não caiu. Ficou em pé todos os assaltos. No final, chegou inclusive a complicada para Mike Tyson. A apresentação dos senhores lutadores. Aliás, tanto o cartel do Mike Tyson, como o de Tani Tucker, são respeitabilíssimos. Invictos, dois campeões do mundo. E você se prepara, amigo, para ver um combate sensacional. De muita emoção. A expectativa é de que a luta comece com o Mike Tyson partindo para cima de Tani Tucker, tentando ganhar por nocaute logo no primeiro assalto. e, evidentemente, o Tani Tucker se preocupando com a guarda fechada em tentar segurar pelo menos alguns assaltos para depois impor o seu jogo. Não, Newton? Será esse o processo? Se até aqui deu certo, não haverá motivo nenhum para modificar. Tyson vai partir logo do início para tentar derrubar ou então desmoralizar os seus oponentes. Agora me chama atenção aqui as 221 libras que acusaram os dois pugilistas. Exatamente o mesmo peso, nós estamos aqui traduzindo para quilos, que corresponde a 102 quilos e 300 gramas, o mesmo peso para os dois boxeadores. E eu lembro que na última luta de Mike Tyson, ele pesou 99 quilos e 800 gramas. está subindo com 300, com 3 quilos acima do que ele acusou no seu último combate contra Piclon Thomas, quando ele ganhou por nocaute no sexto round. Mike Tyson vai tentar daqui a pouco ser o campeão de todas as versões, das três versões internacionais de pugilismo. Este é o campeão da Federação Internacional. Aí estão os jurados. Evidentemente, para uma decisão por pontos, a presença imprescindível. Mas, na opinião generalizada, esse combate termina por nocaute antes dos 12 respectivos assaltos programados. Mike Tyson é bastante agitado. Está sim aquele cacuete de movimentação de pescoço que ele apresentou na luta contra James Smith. E mais uma vez, o árbitro será Mills Laine. Mills Laine que já foi árbitro de diversos combates, inclusive daquele em que Mike Tyson derrotou Trevor Berbic no segundo round. Mills Laine é um árbitro que nós conhecemos bastante, de muita capacidade, pertence à liga atlética do estado de Nevada. Seu cabelo característico já perceberam que o público presente é em quase sua totalidade Mike Tyson. 27 nocautes espetaculares. O mais jovem campeão do mundo e que pode ser também o mais velho. Pelo menos é um sonho seu. Mike Tyson. Aplaudido intensamente por quase 8 mil pessoas. que tomam as dependências do Hilton Hotel em Las Vegas. Arbitragem. Arbitragem sempre. Muito distinto. vem lá. Vai começar o combate. Tani Tucker. Inteirinho no seu vídeo Mike Tyson. Os grandes momentos do esporte estão na Bandeirantes com a equipe comandada por Luciano Duvali Valendo agora o título mundial de todos os pesos Mike Tyson e Tony Tucker Como era esperado, Mike Tyson procura Tony Tucker, vai para cima dele Ele foge e procura manter a guarda fechada, a esquerda já entrou no meio da guarda Outra vez o gancho de esquerda, arma poderosíssima de Mike Tyson Calção negro para o campeão das duas versões Vermelho para Tony Tucker que já travou o combate Primeiros instantes, 29 segundos, 11 golpes já desferidos por Mike Tyson Apenas um entrou no meio da guarda de Tony Tucker Bem mais alto, Tony Tucker, melhor envergadura, 13 centímetros a mais É o primeiro assalto exclusivo para você na Bandeirantes Tony Tucker tentou um upper que apanhou as luvas de Mike Tyson Perceberam um cruzado fortíssimo de direita passando no vazio Quando Mike Tyson consegue encurtar a distância, Tony Tucker trava imediatamente o combate Olha a esquerda apanhou a luva Esquiva-se rapidamente Mike Tyson e Tony Tucker, o senhor já viram, é bom no contra-golpe Ele tenta manter Mike Tyson a distância Tentou meter um direto no meio Vamos ver se Mike Tyson vai encontrar dificuldade para vazar a guarda de Tony Tucker Que é um puxilista técnico, o senhor já perceberam Mais violento Mike Tyson, a direita de Tony Tucker, entrou e apanhou exatamente o frontal de Mike Tyson Primeiro bom, um golpe aplicado por Tony Tucker Olha a esquerda Outro contra-golpe bom, a esquerda no fígado, bem colocado por Mike Tyson Outra vez agora Mike Tyson vai tentar bater na linha de cintura Cruzado, pegou a luva, pegou o braço do puxilista Tony Tucker Olha a esquerda passando em cima A direita bem embaixo no baço Restam 60 segundos para terminar o primeiro assalto De muita emoção A cada golpe de Mike Tyson, uma emoção forte para você Dois golpes de Mike Tyson no vazio É o boxe internacional valendo o título mundial A emoção forte do esporte para você na Bandeirantes Mike Tyson e Tony Tucker Ao vivo de Las Vegas Outra vez travando o combate Separem-se, senhores, desarbitragem Volta Tony Tucker para o centro do tablado Já tomando a iniciativa outra vez, Mike Tyson Toma a iniciativa Mas Tony Tucker vai tentando travar a luta e conseguindo até agora Últimos segundos Últimos segundos do primeiro assalto nas cordas É onde Mike Tyson quer o Tony Tucker para evitar que ele possa sair E encurtar, evidentemente, um raio de ação Dois golpes colocados por Tony Tucker Olha a direita de Tyson, a esquerda também Mas até agora nenhum golpe foi colocado com precisão para fazer o adversário sentir Últimos instantes do primeiro assalto Mike Tyson tenta encontrar o caminho Parou, 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 parou Bandeirantes O canal do esporte General Motors do Brasil Tecnologia, serviço do homem Aplicou os melhores golpes Tony Tucker surpreendendo Mike Tyson A agressividade de Mike Tyson não foi o suficiente Para levar vantagem neste round Vamos dar um ponto para Tony Tucker Surpreendendo a todos que acompanham o boxe E acompanham a carreira de Mike Tyson A emoção forte do esporte para você Na Bandeirantes, o canal do esporte Estou com soda limonada antártica E esse eu abro Soda limonada antártica O melhor do limão É, realmente, Newton Campos observava bem Tony Tucker está justificando pelo menos nesse primeiro assalto Olha aí Entrou um gancho de direita Apanhou a cabeça de Tony Tucker Mas é um adversário respeitabilíssimo Vamos senhoras e senhores para o assalto número 2 É o boxe internacional para você Mike Tyson e Tony Tucker Outra vez Mike Tyson procurando tomar a iniciativa Já tem o seu braço direito preso Separa esses senhores Ele tenta impulsionar o seu golpe de esquerda Mike Tyson mas entra no raio de ação de Tony Tucker Que parece seguir os mesmos caminhos do James Smith Quebra-ossos Trapando o combate Olha a esquerda Esse gancho de esquerda do Mike Tyson tem demolido muitos dos seus adversários O incrível é a diferença de estatura São 13 centímetros em favor de Tony Tucker Mike Tyson tem que entrar no raio de ação Ele procura manter Olha a direita embaixo Embaixo e jogou a esquerda em cima Mike Tyson Mas encaixou bem os golpes Tony Tucker Parece ser um pugilista que resiste bastante Mas até agora Mike Tyson não conseguiu colocar com precisão Os seus golpes demolidores O homem de ação Mike Tyson A esquerda agora apanhou o frontal de Tony Tucker E trava outra vez a luta E muito trabalho para Mills Line e o árbitro 60 segundos do segundo assalto vividos O único apreensivo num combate empolgante até agora Olha a esquerda A esquerda do Mike Tyson pegando o fígado do Tony Tucker imediatamente Outra vez Mike Tyson procura trabalhar também na linha de cintura Essa esquerda do Tyson é muito perigosa quando ele joga embaixo e joga em cima São dois impactos poderosíssimos Olha aí tentando embaixo Ele abre a guarda em cima para que Tony Tucker possa enfiar o seu direto de direita É uma luta boa para você na Bandeirantes Vale o título mundial E agora é o próprio Tony Tucker quem tenta trabalhar com a esquerda Atingindo o fígado de Mike Tyson Chamada a atenção do Tony Tucker no excesso de clichia Restam 60 segundos do segundo assalto A esquerda de Tyson entrou Tony Tucker já fechou outra vez a luta Olha ele tentou um upper de direita Mas não apanhou a Mike Tyson Realmente o Tony Tucker está complicando para Mike Tyson Mas é apenas o segundo assalto de um combate determinado para a 12 Bom upper de Tony Tucker Bom upper É a maneira que ele encontra para atingir o Mike Tyson Quando ele se consegue encurtar a distância Restam 30 segundos do assalto número 2 Mike Tyson tem 12 por 1 nas apostas senhoras e senhores Olha a esquerda tentando trabalhar no fígado Bom golpe em cima Bom a esquerda bem colocada por Mike Tyson Tony Tucker já não está com a mesma precisão na colocação dos golpes Que nós tivemos oportunidade de observar no assalto número 1 Bastante preocupado Tony Tucker Termina o assalto número 2 Bandeirantes, o canal do esporte Phil Pitashi A emoção ao máximo O máximo em tecnologia Fica inteiramente Encurtando a distância e procurando a zona hepática Mike Tyson chegou algumas vezes com perigo E ganhou este assalto por um ponto Já descontando aquele que ele perdeu no primeiro round Daqui a pouquinho o assalto número 3 Bandeirantes, o canal do esporte Que saúde deste pugilista Ele deve beber só lindói a verão Água mineral para quem tem sede de saúde Saúde é que não falta para a moçada né Exato Calor intenso em Las Vegas 40 graus E o combate aceso Já numa distância mais propícia para disparar os seus golpes Mike Tyson fez tudo agora para ser a senhorada por fia Senhoras e senhores, vamos para o assalto número 3 Um combate memorável para você na Bandeirantes Outra vez Mike Tyson tomando a iniciativa do combate Vai travando a luta Tantêcara Valendo o título mundial Unificação das três versões internacionais É o terceiro assalto São dois invictos na categoria de peso pesado Dois campeões do mundo É sem dúvida alguma Uma parada dificílima para ambos Chamar a atenção de Tyson por um golpe irregular Me parece Os rins do seu oponente E a esquerda do Tantêcara já entrou em cima da luva Em cima da luva direita de Mike Tyson Os nossos amigos já percebem que Mike Tyson vai encontrando dificuldade Para tentar abular A coisa está quente Uma boa hora Aliás, uma boa hora para um cafezinho brasileiro em qualquer lugar do mundo Bem brasileiro Olha a esquerda Bons golpes trabalhados por Tantêcara Ele conseguiu colocar a esquerda e a direita Atingindo o rosto de Mike Tyson O golpe foi Harper Duas vezes com a esquerda e com a direita E Harper é o processo certo Claro, porque o Mike Tyson em curta distância Chega bem próximo às luvas de Tantêcara O minuto e meio do assalto número 3 Empolgante o combate para você na bandeirantes Mike Tyson vai encontrando dificuldades para demolir mais um É o terceiro assalto Outro clinch Olha a esquerda Entrou o golpe Ele impulsiona o seu corpo à distância e mete a esquerda outra vez Mas não chegou a abalar ainda Tony Tucker Que aguenta castigo Já demonstrou em oportunidades anteriores Mas esse golpe foi duro, hein? O golpe de esquerda colocado por Mike Tyson foi duro Restam 60 segundos Outra vez a esquerda de Mike Tyson entrando Olha aí É esse o golpe que Mike Tyson tenta colocar para definir o combate E aí que Tony Tucker tem que se defender Ele trava o braço esquerdo de Mike Tyson Vamos ver Fica a distância, tentou jogar a esquerda Olha aí, foi no peitoral Outra vez travado o combate E aí no corpo a corpo, Mike Tyson aproveita para bater com a sua esquerda Muito trabalho para a vitragem, os senhores podem acompanhar Restam 30 segundos do assalto número 3 Parece que melhorou o desempenho de Mike Tyson nesse assalto Ele é muito forte É um verdadeiro demolidor Vamos ver até onde A técnica de Tony Tucker consegue evitar que Mike Tyson continue Consiga impor a violência e ganhar o combate Olha o upper de Tony entrando embaixo A esquerda de Tyson sensacional Ele conseguiu encurtar e meteu a esquerda atingindo o rosto de Tony Tucker Que tem resistência, muita resistência Espetacular o boxe internacional para você Bandeirantes, o canal do esporte Rede Zacarias Os preços do Zacarias deixam a concorrência na lona Não obstante os dois rappers bem aplicados por Tony Tucker Ainda foi Tyson o homem que atirou os lances mais perigosos E não fora os criches providenciais Aplicados por Tony Tucker Ele poderia cair neste round Vantagem para Tyson novamente Um ponto Já vai ganhando Ganhou dois assaltos e perdeu o primeiro Esse foi o melhor golpe Mas logo depois o troco Bandeirantes, o canal do esporte Revele seus filmes na fotótica E receba uma cópia a mais de cada foto E uma maleta térmica a cada três filmes revelados Vamos agora para o assalto número 4 Amanhã você vai acompanhar As 15 horas direto de Michigan com o Luciano do Vale Fórmula Indy no show do esporte da Bandeirantes Assalto número 4 em marcha Mike Tyson, Tony Tucker Outra vez tomando a iniciativa do combate Mike Tyson Está bem na dele O Tony Tucker Bloqueando a luta Perceberam? Agora ele já está com o braço direito A luva direita A tentativa de bloquear os golpes O gancho do Mike Tyson de esquerda Que entra em cima Ele atinge o rosto Mas fica difícil que o Mike Tyson aproveita para trabalhar também na linha de cintura Meteu a esquerda no peitoral Foi bem bloqueado Porque se não fosse poderia cair Olha aí Olha a outra esquerda bem colocada Abaixou a cabeça demais o Mike Tyson Assalto número 4 Olha a esquerda Tony Tucker trabalha bem um dois agora Coloca a esquerda no fígado E a direita também no rosto do Mike Tyson Outra vez o clinch Boxe internacional para você Mike Tyson e Tony Tucker Exclusivo ao vivo de Las Vegas No próximo domingo Tem Maguila Adilson Rodrigues Maguila James Smith quebra-ossos no Ibirapuera Em São Paulo Vamos todos lá Dar uma força Para o nosso Maguila Newsline chamando a atenção dos dois boxeadores Para que a luta Seja mais clara Mais limpa Mais lúcida Duvido Eles estão dando tudo o que tem E o que não tem também Viu Tony Tucker sabe que se facilitar pode cair E o Mike Tyson tem pela frente um adversário Com 35 lutas invicto 30 nocautes Ele tenta enfiar essa esquerda em Jebe Que é mais um direto de esquerda fortíssimo E conforme o tempo vai passando A preocupação de muita gente É saber se o Mike Tyson vai ter energia suficiente Para continuar tomando a iniciativa do combate No ritmo Que ele vem tomando Restando 60 segundos para terminar o assalto Torno número 4 É a Bandeirantes Direto de Las Vegas Ao vivo para você Mike Tyson e Tony Tucker Trabalhando Batendo e saindo Tony Tucker Agora com melhor mobilidade Pelo centro do tablado Tyson com o seu box habitual As luvas Próximas ao rosto Entrando e batendo Box simples Box arroz com feijão Mas muito forte Demolidora A esquerda entrou Passou contra golpe Tony Tucker Levou a esquerda Esse gancho é terrível Olha aí Direto de direita Também entrou Mike Tyson Colocou bem no meio da guarda É muito bom encaixe Muito bom encaixe Tony Tucker Já está recuperado Mike Tyson vai ter que acertar Uma série de golpes Para poder derrubar O campeão da federação internacional Olha a direita no baço Últimos segundos Aguanta mais um assalto Tony Tucker As apostas favorecendo A Mike Tyson Em 12 por 1 Bandeirantes O canal do esporte General Motors Do Brasil Tecnologia Serviço do homem Nunca recebeu tantos golpes Na sua carreira De 31 combates Mike Tyson Como está ocorrendo Nesta luta Ele vai levando vantagem Como levou também Neste luta Mas recebe perigosos Rappers E se não for o excesso De Christian De Tony Tucker Porque o excesso De Christian Representa inferioridade E por isso O boxeador Não pode ganhar o assalto O Christian É um recurso Perfeitamente admissível Mas o excesso É falta Vamos para o quinto assalto Na Bandeirantes O canal do esporte Guaraná Antártica Seu refrigerante Puro e natural Combate determinado Para 12 Vamos para o quinto assalto Mike Tyson O sentou agora Baixando a cabeça Em demasia Vai se atrapalhando Com o método De Tony Tucker Tenta usar toda Sua técnica Tony Tucker Para evitar A violência De Mike Tyson Gol Contragolpe De Mike Tyson A esquerda Foi no cruzado Apanhando o rosto De Tony Tucker Mas que tem Bom encaixe Recebe os golpes Assimila E volta para a luta Mike Tyson Vai ter que bater muito Mas tem que tomar cuidado Com os contragolpes Se eles perceberam Qualquer falha Na guarda É vital Tanto para Mike Tyson Como para Tony Tucker São dois grandes Puxilistas Mike Tyson Tem pela frente Senhoras e senhores Um adversário duríssimo É o quinto assalto Ele não conseguiu Soltar em nenhuma oportunidade Com precisão A sua direita Colocou bem Alguns golpes de esquerda Não ouve-se a conduta De Tucker Que evita Que gira Se parar Ele desce É verdade Esse grecho de esquerda Do Mike Tyson É habitual Ele vem à distância Salta e coloca Com uma violência Impressionante E o Tony Tucker Já preocupado Com isso Ele leva sempre A luba direita Ao rosto Para proteger O problema é saber Se vem no fígado Ou se vai no rosto Vamos ver Ele espera Meteu à esquerda O Tony Tucker Explodiu no rosto De Mike Tyson A canhota Bem colocada Por Tony Tucker Procura trabalhar Na lente cintura Fica mais difícil É muito baixote A frente dele O Mike Tyson Ele tem 13 centímetros A mais que Mike Tyson Mas vai aguentando bem Vai na esquerda No quadra golpe De Mike Tyson Esse é o golpe Que ele tem colocado Ali que ele quer O Tony Tucker Nas cordas No corner de outro Mas na neia A distância é para lá Porque na curta Cris É verdade Gol direto Gol direto Restam 30 segundos Na salta número 5 Coloca pela primeira vez Muito bem colocado A sua direita Mike Tyson Mas tem bom encaixe Tony Tucker Outra vez à direita Agora parece que Mike Tyson Consegue encontrar o caminho Milton Campos Para a sua direita Perfeitamente E à direita Porque a esquerda Está muito manjada Agora ele coloca Dois bons golpes Mas vai resistindo Bravamente Tony Tucker Mike Tyson Procura a linha de cintura É uma fera Mike Tyson Termina o assalto Número 5 Bandeirantes O canal do esporte Phil Pitache A emoção ao máximo O máximo em tecnologia Muito bem amigos Da Rede Bandeirantes Vamos aproveitar Que nós estamos Desfrutando aqui Da agradável Companhia do James Smith Para saber O que é que ele está Pensando da luta Até agora O que você acha De a luta Bom ele disse o seguinte Que está surpreendido Está surpreso até agora Com o desempenho Do Tony Tucker Está fazendo uma luta Muito boa E mais do que tudo Uma luta inteligente Ele acredita Que o Tyson Tenha perdido Um assalto Mas conseguiu Se recuperar Nos demais Bandeirantes O canal do esporte Para quem tem Sede de saúde Lindóia Verão A água mineral Com 55 anos De tradição Vamos para o assalto Número 6 Mike Tyson Tony Tucker Ele já aguentou 6 assaltos Agora o Mike Tyson Não deixou nem O Tony Tucker Entrar para o combate Aliás ele demorou Para sair do corner Porque faltava O protetor bucal Os segundos Os Tucker Demoraram A colocar O protetor bucal E quase que ele é atingido Ali no seu próprio corner Mike Tyson Não quer saber não Partiu imediatamente Para cima dele E já o leva Para as cordas É uma luta difícil Para Mike Tyson Bravo, bravo Aniversário Tony Tucker De 35 lutas 35 vitórias A direita de Mike Tyson Conseguiu entrar outra vez Sobre a luva esquerda De Tony Tucker E ele foi orientado Para aplicar mais a direita Que por ali Entra mais fácil Observações De Newton Campos Agora a esquerda Porém no vazio Ainda continua Com excelente mobilidade De pernas E de pés Tony Tucker De calção vermelho E mete o seu jab Ali no meio Da guarda De Mike Tyson Ele procura ficar girando Girando em torno de Mike Tyson Se se transformar Num algo fixo Vai para a lona Tentou trabalhar Recebeu o contra-golpe Tentou trabalhar Em um, dois Tony Tucker Recebeu o contra-golpe De direita De Mike Tyson Acessivo trabalho Para Mills Line O árbitro No próximo dia 9 Maguila E Jeremy Smith Quebra-ossos No Ibirapuera Em São Paulo Você deve adquirir o seu ingresso Com antecedência No ginásio Ibirapuera Nós demos mais um ponto Para Mike Tyson No quinto round Só perdeu o primeiro Se recuperou Os outros quatro rounds De acordo com a observação Do quebra-ossos Também a nossa Vai à esquerda Tony Tucker Trabalhando inteligentemente Nesse assalto Procurando jogar à esquerda No meio da guarda E tomando cuidado agora Os senhores observaram Com a direita Mas a esquerda Vem atrás Olha que belo golpe De direita Colocado por Mike Tyson Balançou Balançou a cabeça De Tony Tucker É o sexto assalto Ele se movimenta Para a recuperação É o que o pugilista faz Quando é atingido Por um golpe duro Foi uma bomba De direita De Mike Tyson E outra bem colocada No mesmo lugar Quando aconteceu Olha aí Outra vez Agora colocada À direita De Mike Tyson Fortíssimo Tenta ganhar A luta Por nocaute No sexto assalto Últimos instantes Termina o sexto assalto Amanhã 15 horas Direto de Michigan Fórmula Indy Com Luciano Duvali Da Bandeirantes O canal do esporte Rede Zacarias Vai direto Ao Zacarias Ofertas demolidoras Zacarias É o ótimo Vai se dilatando A vantagem De Mike Tyson A sua direita Ele tem entrou Tenta com tanta potência Neste round Que Tani Tucker Balançou a cabeça Porque deve ter visto Tudo negro Naquele momento A sua frente Possivelmente As vistas Se privaram E as coisas Se complicaram Bastante Mais um triste Olha lá Esta direita Deu mais um ponto Para Mike Tyson Neste sexto round Você está acompanhando Direto de Las Vegas Ao vivo Mike Tyson E Tani Tucker Na Bandeirantes O canal do esporte Revele seus filmes Na fotótica E receba uma cópia A mais de cada foto E uma maleta térmica A cada três filmes Revelados Vamos para o assalto Número 7 Mike Tyson E Tani Tucker Outra observação Feita para Mike Tyson Logo após o box Você vai acompanhar Da Bandeirantes Perdidos na noite Logo após Esta luta Sensacional Com o nosso Fausto Silva Agora o sétimo Assalto Mike Tyson Buscando outra vez A Tani Tucker Que tenta contra Golpe de esquerda Bem A verdade é que Mike Tyson Conseguiu atingir O seu adversário Em várias oportunidades Balançando Mas ele mesmo Não foi atingido Para valer nenhuma É o momento Nossa contagem Vai 59 Para Mike Tyson 54 Para Tani Tucker A Bahia tem Fórmula Indy 15 horas Direto de Michigan Com Luciano Duvalli No show do esporte E no próximo domingo Day Maguila Enfrentando a James Smith Quebra-ossos Você deve reservar Já o seu ingresso No ginásio Ibirapuera Passamos de 1 minuto E 20 No assalto No assalto No assalto número 7 De um combate Programado para 12 É a Bandeirantes Ao Vivo De Las Vegas Mike Tyson Continua com o mesmo ritmo Tomando a iniciativa Do combate Ataque Defesa Técnica E eficiência Os conceitos Observados As luvas Protegendo Sempre o rosto Para Mike Tyson Uma guarda mais baixa De Tani Tucker Parece chamar Mike Tyson Para tentar Trabalhar no contra-golpe Ele comentava Antes da luta Que se os assaltos Se prolongassem As coisas ficariam mais fáceis Vamos ver Estamos no sétimo assalto O ritmo de Mike Tyson Continua o mesmo Tentou trabalhar Embaixo com a esquerda Mas apanhou as luvas Os dois Outra vez É feita a observação Eu acho que foi um golpe Abaixo da linha Da cintura Que aplicou Tony Tucker Foi advertido Do lado Olha a sequência De golpes De Tony Tucker No rosto De Mike Tyson Vai receber um contra-golpe Violentíssimo De esquerda Mike Tyson Não é bom Apenas no ataque Não Ele é muito bom No contra-golpe Quando atingido Revido imediatamente Com muita força Muita baravura 26 segundos Para terminar O assalto Número 7 É a Bandeirantes Ao vivo De Las Vegas Esforçou Esforçou O bolo Puxo É Mas ficou no esboço Mas foi atingido Pelo Mike Tyson Ele fica chamando Mike Tyson Olha aí Ele está tentando Ele levar o Mike Tyson Elevou direto Agora de direita Vai terminar O assalto Número 7 Bandeirantes O canal do esporte General Motors Do Brasil Tecnologia Serviço do homem Este round Nós vamos dar empatado Tali Tucker Assimilou os golpes Com facilidade Por sinal Esses 3 minutos Foram menos Intensos Que os demais Equilibrou Este round Jabeando Saindo E movendo Ele vai se tornando Um alvo Um pouco difícil Não deve parar Esse é o processo certo Se mover Parou na frente De Mike Tyson O perigo é tremendo Daqui a pouquinho O assalto Número 8 Na Bandeirantes O canal do esporte O melhor do limão Está na soda limonada Antártica Soda limonada Soda Antártica Agil do Ribeiro Nesta segunda 21 e 20 Na Bandeirantes Assalto Número 8 Olha a esquerda Aí do Tali Tucker Entrando Na sexta-feira 21 e 20 Tem Praça Brasil Um programa Que emplacou No país inteiro Para você Os sábados Tem Brunco Na sexta-feira Terceira visão Às 22 e 30 E logo após o box Daqui a pouquinho Perdidos na noite Com Fausto Silva Este é o oitavo Assalto deste combate Internacional Valendo a unificação Mundial de todos Os títulos Na categoria máxima Mike Tyson e Tony Tucker Assalto número 8 De um combate Determinado para 12 O ritmo de Mike Tyson Continua o mesmo Embora castigado Tony Tucker Continua com excelente Movimento de pernas E de pés Girando em torno De Mike Tyson Para quem esperava Que o combate Acabasse nos primeiros Assaltos Já a perspectiva De que a luta Pode ir até seu final E ser decidida Por pontos A emoção Forte do box Para você Na bandeirante Olha o Mike Tyson Baixa muito a cabeça Tony Tucker Evita ser atingido Pelos golpes A verdade é que Não é bobo não Né O Caritan que sabe Se guardar Sabe manter a distância E vai complicando Para Mike Tyson A movimentação Pelas laterais Está de um lado Para o outro É que tira Tira a distância Que o Mike Tyson Pretende Restando 1 e 20 Para terminar o assalto Número 8 Olha o golpes No vazio De ambos Dois do Mike Tyson Dois do Tony Tucker Ademais é bastante rápido Olha a esquerda Que não entrou dura No frontal do Mike Tyson É verdade Bem ali Pertinho da cicatriz Outra vez travado o combate No corpo a corpo Trave imediatamente Tony Tucker Mike Tyson Outra observação Outra observação Exatou o Cornel Da luva Esquerda De Mike Tyson É isso Complica Tem que ser paralisado Amanhã Às 15 horas Você vai acompanhar No show do esporte Direto de Michigan Fórmula Indy Com Luciano Duvani No próximo domingo Dia 9 Adilson Rodrigues Magui E o James Smith Quebra-Ossos Que tal você reservar Já o seu ingresso Para o ginásio Do Ibirapuera Em São Paulo Logo após O combate internacional Perdidos na noite Na bandeirante Vamos para a sequência Do combate Nos últimos instantes O assalto número 8 Golpe colocado De direita Por Mike Tyson Ele tenta alcançar Agora O Tony Tucker Vai tentando Se manter em pé Nesse assalto Mas ele deve saber Que está perdendo A luta por pontos Embora Mike Tyson Tinha desperdiçado Muitos golpes No seu ataque Como esse Tomou Conta quadragope Um cruzado De direita É o rosto De Mike Tyson É por isso Que o Tony Tucker Fica chamando Mike Tyson Termina o assalto Número 8 Bandeirantes O canal do esporte Phil Quitache A emoção ao máximo O máximo em tecnologia Vamos a sala VIP Onde os nossos convidados Estão acompanhando Essa luta Entre Tony Tucker E Mike Tyson Após oito assaltos Miguel Qual a sua opinião Alguma surpresa? Não Realmente O Tucker Está muito bem Está se portando Muito bem Está realmente trabalhando Bem na base Do contra-golpe Mas o Thais Está levando vantagem Vamos lá Alexandre Elia Júnior Bandeirantes O canal do esporte Na hora de pedir água Peça Lindói A verão 55 anos de tradição Para quem tem sede de saúde Vamos agora Vamos agora para o assalto Número 9 Segundos fora Vamos para a luta Oitavo round Nós damos para Tony Tucker Pela estratégia E por aquela direita Que ele acertou O Tyson Não acusada visivelmente Mas preocupou Portanto na contagem Do Newton Campos No oitavo assalto Vitória de Tony Tucker 78 a 74 Agora a contagem Em favor de Mike Tyson Em nossa opinião É o nono assalto De um combate determinado Parabéns A emoção Corte do box Para você Na Bandeirantes Mike Tyson E Tony Tucker Olha a direita Do Mike Tyson Ele tentou atingir o baixo Mas atingiu Foi o braço Do Tony Tucker Ele continua Com o mesmo risco Dizem Que Mike Tyson Treina Para lutar 20 assaltos Seguidos Embora 95% Dos seus combates Termine antes Do terceiro De quarto Na verdade Vamos lá Um minuto Já do assalto Número 9 Outro bom golpe Colocado Ele volta Assaltando Tony Tucker Para o centro Do tablado Meteu bem A esquerda E a direita Dois bons golpes Colocados Mike Tyson Reage Colocando também Dois golpes E a torcida Parece que ele pode estar É e a esquerda Agora entrou no fígado Olha o golpe De direita Forte e colocado Domingo tem Maguila James Smith Quebra-ossos Em São Paulo Olha a esquerda Esse é o golpe Favorito De Mike Tyson Fez dançar um pouco Mais o Tony Tucker Para se recompor Que poder Que encaixa Tem o pugilista Tony Tucker Demonstra uma assimilação Para Mike Tyson Para Mike Tyson Partir para cima Do antagonista E esse clichê Demorado Agora demonstra Que as coisas Estão perigosas Para Tony Tucker Começa a bater Começa a bater mais vigorosamente Nesse assalto Mike Tyson Aí já o Klich Separa esses senhores Outra observação Para Tony Tucker Exatamente Não atrair Para não dar segurança Calma senhores Calma senhores Terminou Terminou o novo assalto Bandeirantes O canal do esporte Rede Zacarias Passe no Zacarias E deixe o seu carro Em plena forma O Zacarias É um ótimo Logo após o boxe Você vai acompanhar Perdidos na noite Aqui na Bandeirantes Com Fausto Silva Ganhou Voltou a ganhar Este assalto Nono Mike Tyson Inclusive Já provocando problemas Terríveis Para Para Tony Tucker Que se utiliza Excessivamente Dos Klichs Para não permitir A sequência de golpes De Mike Tyson Não é que foi chamada A atenção pelo árbitro Pela Pelo excesso De Klichs Ganhou o round Agora estamos com 88 Para Mike Tyson 83 Para Tony Tucker Bandeirantes O canal do esporte Revele seus filmes Na fotótica E receba uma cópia A mais De cada foto E uma maleta térmica A cada três filmes Revelados Vamos para o assalto Número 10 De um combate Determinado Para 12 Segunda-feira Gil do Ribeiras 21 e 20 Na Bandeirantes Sexta-feira Tem Praça Brasil Sábado Tem Bronco Na sexta Terceira visão Daqui a pouquinho Perdidos na noite E amanhã Às 15 horas Tem Fórmula Indy No show do esporte Com o Luciano do Vale Décimo assalto De um combate Determinado Para 12 Mike Tyson E Tony Tucker Vale a unificação Das três versões Do título mundial Dos pesos máximos Vai aguentando bem Vai aguentando Brava A média E Tony Tucker Mike Tyson Coloca agora Com mais precisão Neste assalto Pelo menos No comecinho do assalto Número 10 E faz os seus golpes Tá na dele né O Tony Tucker Já vai travando a luta Está com moral De nunca ter perdido Tony Tucker Jamais tem sofrido queda 35 lutas 35 vitórias 30 nocautos Outra observação Amarrar o calção né Perigoso Tomar cuidado Vamos lá O Mike Tyson Vai jogando A sua direita A sua esquerda No meio da guarda Procurando concluir Com a direita Mas sai rapidinho Tony Tucker Olha Entrou no meio da guarda Diminuiu a distância Encurtou o raio de ação A luta é travada Outro clinch Tony Tucker Agora luta Contra o relógio Vamos lá Vamos lá Restando um minuto e meio Para terminar o assalto Número 10 Olha que esquerda Bom direto Boa esquerda Dois bons golpes Colocados por Mike Tyson Preciso agora Nos seus golpes Outra vez Ó com balança A cabeça de Tony Tucker Ele sentiu Ele sentiu Vamos ver Agora Mike Tyson Vai tentar fazer a finta Para golpear Vai saltando Para se recompor Tony Tucker Mike Tyson Vai metendo a sua esquerda Em direto Olha aí Tentou a direita Vai crescendo No combate Mike Tyson Esta é a verdade E a outra verdade É a grande preparação Física de Tony Tucker Vai resistindo Aguentando o combate Ele já recebeu Golpes terríveis Durante esta luta Restam 30 segundos Para terminar o assalto Número 10 Vale a esquerda Passou no vazio Embaixo também Pegou na guarda Embaixo De Tony Tucker Vale o contra-golpe Ele tentou meter a direita Mas abaixou a cabeça Em tempo A esquiva Evitando o golpe Último segundo E a serviço E a serviço do homem 23 horas 40 minutos E a bandeirantes O canal do esporte Refrigerante só não Guaraná Antártica É muito mais É puro É natural É Antártica Segundos fora Vamos para o décimo Primeiro assalto É um combate Determinado para 12 Ao vivo É em Las Vegas Para você No Hilton Hotel Penúltimo assalto Mike Tyson Vai ganhando a luta por pontos Mas ele quer É um nocaute Para Tony Tucker Terminar em pé Já seria sem dúvida alguma Um grande feito Ele parece voltar inteiro Com preparo físico Muito bom Ambos aliás Muito bem preparados Mike Tyson Continua agressivo Com o mesmo ritmo Com o qual Iniciou o combate Após 11 assaltos Olha a esquerda Explodindo o rosto De Tony Tucker Outra observação Para a luva De Tony Tucker Agora foi a luva direita De Tony Tucker Isso é bom para ganhar Um tempinho Nilton Para respirar um pouco Sem dúvida Mas o que eu não Tenho paralisado Consequentemente De forma nenhuma Será prejudicado O andamento da luta No seu tempo Vamos lá Para a sequência Do décimo Primeiro assalto Penúltimo Mike Tyson Parece saber Que tem a luta Ganha por pontos Não vem muito Apoito Para cima De Tony Tucker Batendo com a esquerda Batendo com a direita Olha aí O gesto de Tony Tucker É um esboço E agora Tenta Tentando dançar Mas a direita Entrou Psicológico Ele dançou A frente Do Mike Tyson Mas a direita Entrou Embaixada Embaixada Mas nessa Luta de bota Fazer embaixada É um atrevimento Bom golpe colocado Por Mike Tyson Continua fugindo Tony Tucker Apenas evitando O combate direto Com o homem de aço Mike Tyson Mais jovem Campeão do mundo De todos os tempos Olha a esquerda Bom golpe de esquerda E sentiu E sentiu Tony Tucker Apoixou visivelmente Mike Tyson Continua batendo Ele quer o nocaute A recomendação Para que ele parta Para cima De Tony Tucker Mas é evidente Sempre com a preocupação Para evitar Qualquer contra-golpe Ele tentou cercar O Tony Tucker Aí no córner Ele já foi imediatamente Para o clinch Para a esquerda Mas a esquerda Pegou no braço Pegou entre o baixo E as horas do cígado É verdade Tentou levar para as cordas Ali o corpo a corpo O corpo a corpo Outra vez o clinch Você viu na curtíssima distância Cruzado É verdade Últimos segundos Últimos segundos Do penúltimo assalto Mike Tyson E Tony Tucker É a Bandeirantes ao vivo Com exclusividade De Las Vegas Para você O Hilton Hotel É que não há outro processo O criche se impõe Para evitar o castigo Nada dele O Tony Tucker Para evitar cair Apoiou bastante Castigado Durante o combate Mike Tyson vai tendo A luta ganha por pontos E os braços Do Tony Tucker Já não saem com tanta força Para atingir Mike Tyson Termina o penúltimo ação Bandeirantes O canal do esporte Phil Kitashi A emoção ao máximo O máximo em tecnologia Amanhã tem Fórmula Indy Direto de Michigan Com Luciano Duvalli No show do esporte Às 15 horas Mais um ponto Para Mike Tyson Ele é o dono da luta Mas a verdade É que Tony Tucker Já não merece perder Por nocaute Foi um bravo Até agora Se conduziu Esplendidamente Na distância Que lhe era ideal E se entrou em Cristo Porque esse hoje É o único processo Para não receber muitos golpes Diante desta feira Este homem De ter determinado E semano ringue De potência De puxa Descomunal Está certo Honey Tucker E evitar Combate freio Bandeirantes Do canal do esporte Enquanto eles pedem água Peça uma lindóia verão A água mineral Para quem tem sede De saúde Segundos fora Vamos para o décimo Segundo assalto O último assalto Do combate Determinado Para a doze Vamos ver agora Se Mike Tyson Vai dar tudo o que tem Para tentar o nocaute Ou se será Tony Tucker Ele sabe Evidentemente Que tem a luta perdida Por pontos Vai de qualquer maneira Já é um feito Ficar em pé Doze assaltos Desse demolidor Que é Mike Tyson Conhecido em todo o mundo Agora como o homem de aço Mais jovem campeão Do mundo De todos os tempos Mete a sua esquerda Que apanha o rosto Mas de lado Fica falando Chamando Provocando Mike Tyson Tony Tucker Ele calibrou E meteu Bem à direita Sentiu Balançou Balançou A cabeça De Tony Tucker Ele sentiu Um golpe fortíssimo Mas ainda há muito tempo Restam dois minutos Para terminar a luta Evidentemente Um golpe terrível Tem muito bom encaixe Assimila muito bem Tony Tucker Ainda saindo Com movimento de pernas Para se recompor Outra vez O direto de esquerda De Mike Tyson Entrando no meio da guarda Ele não perde A potência de caixa É o último round Ele continua Com o mesmo vigor O que comprova realmente Que ele é um lutador Preparado para combater 20 assaltos Se necessário Bandeirantes O canal do esporte Rede Zacarias O Zacarias De um cruzado Nos preços Para você sair ganhando O Zacarias É o ótimo Agora só há uma intenção Não cair São os últimos segundos Olha aí Tony Tucker Fica se exibindo Mas já tem a luta perdida Mike Tyson Boxeando muito mais Tony Tucker Tentando uma exibição Evidentemente Justificando A sua derrota Por pontos Procura bater Mike Tyson Com a esquerda Mike Tyson Agora faz a pinta Dá-lhe o troco Restando 60 segundos Para terminar o combate Dos 12 assaltos Determinados Para essa luta Que vai unificar Os 3 títulos Internacionais É a Bandeirantes O canal do esporte Revele seus filmes Na fotótica E receba uma cópia A mais de cada foto E uma maleta térmica A cada 3 filmes Revelados Outra vez Tony Tucker Travando o combate Se tem mais alguns assaltos Dificilmente ele aguentaria Últimos segundos Restam 25 segundos Olha a esquerda e a direita Bem colocadas Por Mike Tyson Tenta resistir Tony Tucker E parte para cima De Mike Tyson Na troca violenta De golpes O público vai ao delírio É em Las Vegas Ele entra travando A luta São os últimos instantes Tenta bater De qualquer maneira Mike Tyson Pega uma bomba dessa Terminou Termina o assalto Bandeirantes O canal do esporte Videocassete Filco Itachi Dois timers Para cinco gravações Automáticas Controle remoto Sem fio Videocassete Filco Itachi Emoção ao mar Grande parte da terra É composta de um líquido vital Para a nossa saúde Água Água que você pode beber Direto da fonte Ou de uma garrafa De Lindóia Verão A água mineral Com 55 anos de tradição Lindóia Verão Para quem tem sede de saúde General Motors A mais avançada Tecnologia em automóveis No Brasil e no mundo Sem você Toda a nossa tecnologia Não é nada Oferta Zacarias Baterias Moura Álcool e gasolina A partir de 6 de 440 Moleza é no Zacarias Molas Resch Segurança para o seu carro O Zacarias é o ótimo Melhor turimão Melhor turimão Tá se revelando Tá se revelando, hein, ó Tá se revelando, hein Uma cópia a mais de cada foto E uma maleta térmica A cada três filmes É só na fotoática Que revelação, hein Mike Tyson e Tony Tucker Oferecimento General Motors Do Brasil Tecnologia Serviço do homem Cerveja Antártica Melhor cerveja do Brasil Pela já Phil Kittachi A emoção ao máximo O máximo em tecnologia Lindóia Verão Para quem tem sede de saúde Na rede Zacarias O Zacarias deu um cruzado Dos preços Para você sair ganhando O Zacarias é o ótimo E revela seus filmes Na fotote Que recebo uma cópia a mais De cada foto E uma maleta térmica A cada três filmes revelados Gato escaldado Não congela Ah, eu me bordo Você não tá me recorregando? Olha pra mim Hoje eu vou falar Sobre a louva romana Agildo no País das Maravilhas Segunda, 9h20 da noite Pronunciamento dos senhores jurados Indiscutivelmente, Newton Campos A vitória deve ser unânime Por pontos para Mike Tyson Já foi, inclusive 118 a 110 Essa é a nossa contagem Me parece que um dos jurados Bateu conosco Não poderia ser de outra forma Ganhou o homem que atacou O homem que quis mais a luta Louve-se a conduta Agora de Tony Tock Que beija o seu universal Grande adversário Bom pugilista Justificou a sua condição De campeão Da Federação Internacional de Boxe Agora eu pergunto Quem vai vencer este homem? Se ele já ganhou o título Pela MB Pelo CMB Pela FIB E hoje ele é campeão Pelas três versões Eu penso que só alguém De outro planeta Neste momento Para ganhar de Mike Tyson Olha a decisão unânime Aliás com a mesma diferença De pontos Todos eles Dilton A mesma diferença Dada por você Exatamente na mostra Acertinho Decisão unânime Vitória dos três jurados A diferença de pontos Portanto Mike Tyson É agora O campeão do mundo Das três versões unificadas Do Conselho Mundial de Boxe Da Federação Internacional de Boxe E da Associação Mundial de Boxe É a Bandeirantes O canal do esporte Grande parte da terra É composta de um líquido vital Para a nossa saúde Água Água que você pode beber Direto da fonte